O nosso cérebro está sempre buscando essa segurança, ele está sempre buscando essa normalidade. Agora vem cá, Tigrão. O que é normal no mundo de hoje? O que é estável no mundo de hoje? Eu não preciso responder, não, porque eu acho que vou precisar preocupar aqui. Exatamente, não tem mais nada estável. Nosso mundo é um eletrocardiograma. Então as mentes mais desconectadas do que acontece no nosso mundo hoje são as mentes exatamente que estão buscando segurança, buscando estabilidade, buscando explicar o mundo de hoje a partir de parâmetros antigos e essa conta não vai fechar. Esses são cada vez mais os inocentes digitais. Isso é um perigo por dois grandes motivos. Primeiro, ele te desconecta no mundo bom de ser vivido. O mundo bom de ser vivido é o mundo que você está se conectando com as coisas de hoje. Eu, particularmente, sou contra aquela... Ah, no meu tempo, no meu tempo era de um jeito, no meu tempo... Cara, meu tempo é hoje, com as coisas de hoje, com as demandas de hoje, com a beleza e com as dificuldades das coisas de hoje. A primeira questão é que o inocente digital, ele se desconecta do mundo bom de ser vivido agora. E esse é o mundo real. Segunda questão, são especificamente os riscos digitais. E não estou dizendo somente os riscos de passar por algum tipo de problema financeiro, de roubo, mas o risco digital de criar um filho no mundo digital. E aí E aí E aí E aí E aí E aí